Tenho que querer voltar ao jogo com o Santa Clara, o Marco Gruites, que foi um dos jogadores que foi utilizado nesse jogo, escreveu ontem numa rede social que no futebol que o Porto não se perde, ou se ganha ou se aprende. O que é que acha o Sérgio que o Porto aprendeu com esta derrota e a equipa? É um filósofo incrível, não sabia. Ah, eu disse isso. Muito interessante. Mas é por aí, ele ter razão, muito interessante. Nesse, eu não aumento a rede social, não sou muito adepto. Mas se disse isso, acho interessantíssimo. Acho que é uma frase lá para o outro, isso. Aqui ou se ganha ou se aprende, é verdade.